Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! E acabou toda a tristeza O tempo vai passando, as coisas vão mudando, vão ficando difíceis, mas Deus vai me escutando Eu sei que tudo vai mudar, a minha hora vai chegar, mas vou ter que batalhar, vou no corre conquistar Deus em primeiro lugar, um amor pela senhora, eu sei que tudo vai mudar, eu corro mais pela melhora Eu não posso parar, nós tá na luta é pra brilhar, então eu vou me esforçar, pra mim não me ofuscar Vim da luz e da verdade, e assim eu vou andar, deixando a paz, felicidade e humildade em qualquer lugar Vim da luz e da verdade, e assim eu vou andar, deixando a paz, felicidade e humildade em qualquer lugar Se quer respeito então respeita, não existe vida perfeita Vim do barraco de madeira, e acabou toda a tristeza Se quer respeito então respeita, não existe vida perfeita Vim do barraco de madeira, e acabou toda a tristeza E acabou toda a tristeza Conhecei minha fortaleza E acabou toda a tristeza Vim do barraco de madeira, e acabou toda a tristeza Lindo barraco de madeira